Oi, amigos! Tudo bem? Começando mais um vídeo aqui nesse canal, como sempre, aproveitando o momento que eu estou arrumada, né? Porque a maioria dos takes aqui, a realidade não é essa. Mas pra gente começar o vídeo, a gente tenta. Começando esse Diário da Dieta com o meu lanche de terça-feira, já peço pra você se inscrever aqui no canal, tá? Deixa a sua curtida, porque isso me ajuda muito aqui na criação de conteúdo. E vambora, pra mais uma semana de monitoramento da minha dieta. Vou fazer aqui o meu lanchinho padrão. Se você já viu outros diários, você já sabe. Minha vitamina com leite de soja, um whey e uma banana. Esse vai ser o lanche de hoje e eu acho que eu vou comer mais alguma coisinha, talvez um pãozinho. Eu vou ver se eu colocar mais alguma coisa, eu mostro aqui. Pra dar uma sustentação melhor, visto que hoje, eu tenho um compromisso. Geralmente, terças à noite, eu tenho um compromisso e só volto pra casa bem tarde. Umas 10 da noite agora são quase 7. Então, eu fico aí um tempinho a mais. Eu janto mais tarde. Portanto, talvez eu coma mais alguma coisa. Vamos ver, gente. Vamos pensar. Café da manhã de hoje. Em quarta-feira, a gente tá aqui, tem dois ovos inteiros, ovinha e o café que eu tô saindo. Hoje eu fiz costas, tríceps e corrida. E o café da manhã aguentou bem de ovos com fruta. Não senti fome. Esperei uma hora depois do café da manhã pra poder vir e foi tranquilo. O Lucas vai tomar um açaí. Eu não vou tomar. Meio da semana ainda. Não vou comer açaí, não. Porque, enfim, pra mim não dá. Quem tá aqui do diário anterior, os diários anteriores, inclusive, os dois últimos, o que eu tô fazendo? Tentando adequar pouco a pouco as refeições do dia a dia. Há um plano que eu tenho da minha nutricionista para baixar a percentual de gordura. Como eu sei que eu não vou de uma hora pra outra simplesmente sair do que eu tava para a dieta totalmente 100%, eu tô fazendo assim, encaixando algumas refeições na semana. Hoje eu já fiz o café da manhã de acordo com a dieta, pra academia. E agora o almoço também vai ser de acordo com a dieta. O lanche também vai ser porque vai ser a minha vitamina de whey. E o jantar talvez tenha alguma diferencinha. Não sei. Se eu conseguir fazer todas as refeições hoje de acordo com o plano, ótimo. Se não, já é um grande avanço. Então eu tô fazendo assim pouco a pouco, né? Almoço pronto, meu povo. Aqui eu tenho 80 gramas de arroz. E quase 130 de frango. E metadona do meu prato só de salada. Aqui tem espinafre, alface, rúcula, cenoura cortadinha, não, raladinha e tomate, certo? O tempero é só limão, azeite e sal. Aí aqui, de acordo com o plano que eu tenho da Nutri, era pra ter também feijão aqui do ladinho. Mas eu não tenho feijão. Vou ver se eu compro. Ah, gente, os carinhos da academia. Inclusive, tô levemente tremola, né? Me bateu fome. O Lucas não vai comer agora, porque bateu um açaizão agorinha. E é isso. E bom dia, quinta-feira. Comecei meio-dia tomando as minhas vitaminas. Tô mostrando pra vocês. Tô tomando esse complexo aí que tem cálcio, vitamina D, vitamina K1. O meu remédio, meu ansiolítico de sempre, biotina. Com uma garrafinha de água. Sempre que eu acordo, eu faço isso antes de fazer o café da manhã. Comecei aí com os ovos de todos os dias. Tô bem acostumada já, gente, a comer ovo de manhã, viu? Tá tranquilo. E apesar de ter esse pãozinho e esse abacate aí, esse café não era pra mim. Era para o meu marido. Esse daí foi o meu café. Os ovos mexidos com fruta, que é o meu café do meu plano da nutricionista. O outro prato era para o senhor meu marido. E tudo ótimo, maravilhoso. Como uma boa adulta que sou, também o café da manhã, assistindo o desenho. Passa um tempinho, eu tomei meu café de pré-treino e fui treinar. Nesse dia foi treino de inferiores, treino de perna pesado. E esse aí já era o terceiro treino da semana. E não é que num treino de uma hora e vinte, o café da manhã que eu tomei só de ovos e fruta, aguentou, gente, um treino de perna? Olha que coisa, quem diria que a nutricionista estava certa? E esse café da manhã ainda tem aveia incluída, porque eu não tô colocando. Até tem aveia aqui. Mas, se eu não for fazer um pãozinho de aveia, que eu acho que vou fazer amanhã pra mostrar pra vocês, eu fico meio assim de incluir como é que eu vou comer uva com aveia. Só se eu parte todas elas no meio e colocar a aveia ali no meio. Enfim, o consumo da aveia comendo uvas não está sendo muito prático pra mim. Então, amanhã, como eu tenho um melão aí, eu vou tentar fazer isso. Ou eu como com melão ou eu faço pãozinho de aveia com uva. Eu mostro pra vocês. Vou já já fazer meu almoço. 80 gramas de arroz branco. Tenho aqui salada, né, metade do prato. Agora eu vou colocar minha carninha, que hoje é uma bistequinha. Aqui, esqueci de zerar ali, mas... Deu, deixa eu ver, isso aqui, menos 80, 130. Uh, muito bem. Ainda não tomei banho da academia, tava fazendo outras coisas. E hoje eu tenho cinema. Vou assistir Barbie. E aí, o que acontece? Eu sei que eu vou comer... O meu jantar vai ser diferente. E tem uma pipoca doce nesse cinema que eu vou, que é assim, imperdível e maravilhosa. Aí, como eu vou assistir, eu vou comer... Vai ser depois do lanche da tarde. Na verdade, seria no horário do meu jantar, né? A sessão é oito e meia. Eu janto um pouquinho mais tarde, mas tipo isso. Então, a gente vai jantar fora. Eu vou comer a batata... A batata, não. A pipoca doce. Não vou pegar uma enorme, claro. E coca zero, que eu sempre pego. E de lá a gente já programou... Estaremos em dois casais. De lá a gente já programou jantar fora. Então, eu já vou dar uma olhada no menu antes, pra eu meio que já me preparar o que eu posso pedir ali que fica ok, sabe? Que não fica muito fora do padrão. Sabe uma coisa? Ontem eu baixei de novo o My Fitness Paul. Acho que eu já falei dele aqui em outros vídeos. Que é pra você fazer o monitoramento das calorias e dos macros que você consome. Me ajuda bastante quando eu tô, assim, pegando mais sério e tentando ver o que eu tô comendo, né? Porque às vezes a gente come e acha que tá arrasando, nem é tudo isso. E aí, ontem eu baixei e lancei as minhas refeições do dia. Coloquei lá um objetivo de calorias também. E, enfim. Se eu notar alguma coisa, assim, diferente. Olha o gato, gente. Maquim. Mamãe. É, mamãe. Te amo. E é isso aí. Mais um passo. Hello, pessoal. Voltei aqui. Já estou banhadinha. Eu tô, na verdade, já pronta pra sair mais tarde. E tá chegando a hora do lanche. E eu já vi o menu do restaurante que a gente vai mais tarde depois do cinema. Como eu falei pra vocês, né? Eu acho que é uma boa forma de vocês programar e não sair, sabe? Sai com fome e vai comer qualquer coisa. Enfim, eu vi que lá tem ceviche, tem salada. Tem tacos. E lá é uma casa de drinks. Eu vou pensar ainda se eu vou tomar um drink. Ou se eu já dou uma cortada nisso. Vou pensar. Porque a questão do álcool, eu tô consumindo uma vez na semana. Geralmente é assim, pouco. Mas ele atrapalha um pouco, né? Principalmente a questão do treino. Na hora de revitalizar ali o músculo e tal. Eu vou pensar. Mas talvez eu tome um drink sim. Vou continuar aqui fazendo o que eu estou fazendo no computador. E já, já, lanchinho. Vai rolar agora o meu lanchinho. Eu vou colocar aveia nessa daqui. Não tenho colocado não. Mas aí, como eu falei pra vocês, no café da manhã vai aveia e eu não consumi. E é importante, né? A aveia tem fibra. Então, vou colocar aqui. Até porque não adianta comer bem, beber bastante água. Se você não come fibra direito. O intestino... Nossa, bati aqui. O intestino não vai funcionar. Então, vamos pôr aveia. Não consumi de manhã, mas eu consumi agora. Vou colocar meu whey agora. E aí, rolou o cinema. Normalmente, como eu falei pra vocês, tomei minha coca, que está aí impossível de enxergar nessa filmagem que eu fiz. E também a pipoca doce. Compartimos, né? Eu e o Lucas. A gente dividiu. Depois fomos ao jantar. Eu tomei dois drinks relativamente pequenos, ok? Comi ceviche, comi barriga de porco e tacos também. A gente pediu pratos pra dividir entre nós quatro. Estávamos em quatro pessoas e foi super de boa. Bom dia, sexta-feira. Fazendo aqui um pãozinho de aveia. Aqui eu tenho quarenta gramas de aveia. Foram quatro colheres. Eu medi aqui. E dois ovos. Nossa! Vou temperar com salzinho, orégano, essas coisas. E vou passar um quesito light. Esse aqui, ó. Estou fazendo panqueca de banana aqui pro Lucas, ó. Tem uma aqui. Vai sair outra. Também é uma ótima opção. Porque no meu café eu tenho... Ovo, fruta e aveia. Então dá pra fazer essa receita aqui também. Eu queria mostrar pra vocês o pãozinho. Então vou fazer o pãozinho. Tem tempo também que eu não como. Mas também é uma opção muito boa. Pro café que a Nutra me passou. Essa panqueca de banana. Ficou um baita de um pãozão, hein? Patiazinha de melão. Vou tirar meu café. E é isso. Maravilhoso. Ah, pessoal. Se eu ainda não falei. Eu devo ter falado em outros vídeos. Eu tomo creatina, viu? Já tem uns meses já que eu tomo creatina. Um scoop antes do treino. Sempre. Ou também durante o dia. Se eu esquecer. Enfim. E fui aí pro meu treino. Fui pra academia. Tranquilamente. E é isso. Meu lanche vai ser um pouco mais cedo hoje. Então eu vou almoçar bem mais. Me encontro sem leite. De novo. Semana passada eu estava. Estou aqui lembrando que eu estou editando o vídeo da semana passada. E eu estava sem leite. Nesse mesmo dia. E é isso. Preciso recalcular, né? Vou comer uma banana assada. Comer scoop de whey. Um chorinho de mel que eu coloquei aqui. E é isso. A vitamina desconstruída. Jantinha tá aqui. 130 gramas eu tenho aqui de franguinho. E 120 de batata feita na fria. E uma saladinha com pepino. Tem um queijinho aqui mussarela. Que é um que eu compro pra salada. Tomate e cebola roxa. O sábado já está aqui. Dois ovinhos mexidos. Eu pesei hoje pra ter noção. Pra colocar lá no aplicativo. 80 gramas. E melão com 30 gramas de aveia. Aqui de melão não sei quanto tem. Uma fatia. Só cortei. Cafezinho. E esse aqui é o do Lucas. Um pouquinho diferente, né? Mas vai que eu percebi. Eu acho que essa semana toda eu fiz o café da manhã do plano, gente. Acho que sim. Várias refeições, na verdade. Maravilha. Almoço de sábado. Já fizemos nossas coisas aí pela manhã. E agora a gente veio no menu. Eu expliquei no outro diário que tem muito menu do dia aqui. E também o menu hoje é sábado. E aí o menu aqui desse restaurante, ele vem assim, com essas entradas. Esse aqui eu já mostrei também outro. É o edamame. Parece um feijãozinho. Sushi, né? E nigiri, né? Sempre esquece. E rosomate. Depois vão vir mais dois tacos. Eu vou comer essas peças aqui. Um pouquinho de edamame. Tô tomando Coca Zero. Depois eu mostro o restante. Olha como é o edamame. Tá vendo? Parece um feijão verde. Ele é cozidinho. E tem um gostinho tipo de castanha cozida. Tem gosto de feijão cozido não. Agora tem um patiari. Que é um macarrãozinho com verdurinhas. E carne. Olha a carne aqui. E camarões também. Aí esse daqui a gente divide pra nós dois. Tô colocando aqui no prato pra poder ter noção. Melhor, sabe? Do que eu tô comendo. E aqui é o outro prato, ó. Que é um carrinho de lindiboy, né? Normal. Com um molhinho. Tá bem bonito. Nossa. Não tá gostoso? Muito bom. Muito bom. Então é isso. Almoço as entradinhas com macarrão e um potinho de casa. Nesse dia depois do almoço e antes do meu compromisso à noite, eu tirei um cochilo, gente. Acordei com vontade de comer um docinho. Comi aí uns quadradinhos de chocolate com café. E a noite a gente saiu. Eu comi um hambúrguer aqui perto de casa. Com ovo, carne normal, com batata. Tomei uma cerveja também. Que tá aí do lado já vazia. E comi um pouquinho de batatinha enquanto conversava com os amigos na mesa. Certo? Essa foi a semana. E eu espero que você tenha gostado desse registro da minha dieta. Semana que vem tem mais. Fica por aí que logo vem mais vídeo. Um beijo e até o próximo.